Aquela mulher Que foi minha vida Eu encontrei Em outros braços Aqueles lábios Que tanto eu beijei Muito sorriu Do meu fracasso E hoje se encontra Na lama caída Sem poder se levantar E todos os dias Me manda recado Me pedindo pra voltar Embora eu sofra tanto Que para mim É só ela E mais ninguém Mas eu prefiro O sofrimento Só para ver Ela sofreu também O sofrimento E hoje se encontra Na lama caída Sem poder se levantar E todos os dias Ninguém Mas eu prefiro O sofrimento Só para ver Ela sofreu também O sofrimento Obrigado.